Davi fica triste, porque essa flor pereceu nas alturas E aí pela primeira vez ele faz essa pergunta que vai repeti-la no versículo 25 e depois no versículo 27 Ave Maria traduziu, como tombaram os heróis No missal nós ouvimos, como caíram os fortes Meus irmãos e minhas irmãs, o Davi hoje estaria também muito triste Um descendente dele, o filho de Davi, hoje também está triste Quando vê tombar os fortes que são vocês Que um dia receberam a flor, a graça, o dom e a semente do Espírito Santo pelo sacramento do matrimônio Mas porque não conseguiu enxergar além Porque não consegue ver através Porque reduz o olhar na pessoa Porque reduziu o sacramento do matrimônio Sinal eficaz que contém aquilo que representa Força do próprio Deus Reduziu aquilo num casamento Então está tombando esses heróis Esses 47% de casais destruídos Segundo o censo até 2001 E que infelizmente já aumentou esse número Deveria encher o nosso coração de dor e de tristeza Feito Davi Porque são irmãos e irmãs nossos E muitos deles irmãos e irmãs de sangue Quantas pessoas destruídas Por um matrimônio destruído Por um matrimônio que virou casamento E o casamento E o casamento Como ele tem a sua fonte fora da pessoa Ele precisa ser mantido e alimentado pelas coisas exteriores E isso meus irmãos Em todos os sentidos Quantos e quantos casamentos hoje São mantidos pelo poder único e exclusivamente do dinheiro Porque a pessoa me dá uma certa segurança Eu aceito uma vida indigna Eu aceito ser um objeto do prazer E às vezes da aberração sexual do meu marido Só para manter uma aparência hipócrita Ou quem sabe a manutenção de um status que ele me dá E nós sabemos aonde o demônio leva uma pessoa Quando a pessoa se deixa conduzir por ele